E aí gente, tudo bem com vocês? O que eu falo é o Corpo trazendo mais gameplay comentado E mano, o vídeo de hoje é pra mostrar esse sniper novo aqui na minha mão Já tô com um gold nela Ela é muito boa, véi Como vocês podem ver A bicha é forte, mano A bicha é cabulosa Ela é a sniper mais lenta do jogo agora Mas ela é semi-automática Ela é como se fosse uma barret dos codos antigos Tô com a minha mirazinha de zumbi aqui Eu não sei se... Eita! Não sei se tá me ajudando muito Olha essa mira que da hora Tem um zumbi desenhado nela Eu achei da hora, quis colocar essa porra Mas parece que ia me dar uma atrapalhadinha de leve Vamos ver, né? Mas assim, os caras mudaram muita coisa no jogo, véi Vale a pena conferir Eu não sei se vocês estão sabendo das atualizações que tiveram aí E tal, como é que tá Mas assim... Eita! Foi mal Basicamente colocaram duas snipers novas no jogo Essa aqui E a outra que chama Lever Action A outra é rápida pra porra, véi Ela é tipo a sniper mais rápida do jogo agora E ela tem muita bala Eu acho que com X-Sanded Mags ela fica com nove balas, mano Então assim, dá pra fazer umas coisas absurdas com a outra sniper Nossa senhora Quase que não foi esse aí Não, 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 não Por favor Ah! Que merda! Deixa eu sair do meu spawn, mano Caralho, tiozão Então, mano Mas é isso aí Eles adicionaram duas snipers novas Modos novos aí Tem infectado O Headquarters mudou, né? É um evento Um evento novo Normal E... Cara, uma coisa muito da hora Que eu acho que eles fizeram Que eu tava esperando há muito tempo Eles colocaram Iron Sight Em todas as snipers Todas as snipers tem mira de ferro agora Que é aquela opção Tipo sem mira, sabe? Véi A Ary Saka e a Linfield Elas ficaram assim Coisa de outro mundo, véi De tão boas que ficaram Não tem como, véi Aí eu vou trazer um gameplay com elas pra vocês Usando todas as snipers Com a mira de ferro Vou mostrar pra vocês o tanto que ficou bom esse negócio Nossa, que partida de bosta Só tem moleque camperando nessa bosta, mano Caralho Olha isso Deixa eu sair do meu spawn, véi Meu Deus do céu Essa partida eu vou jogar com ela de gold Essa aqui E... A outra partida Eu vou jogar com ela cromada Eu não consegui comprar ainda A outra sniper Que é a Lever Action Porque eu não tinha o dinheirinho, né? Mas assim Falta só um item pra eu comprar ela E assim que eu comprar Eu vou trazer vídeo com ela Talvez essa semana aí Já saia vídeo com ela Mas ela é muito boa, véi Ela é muito rápida Aí vocês tem que ver qual que compensa mais pra vocês Precisando de um dinheiro pra eu comprar as duas, né? Eu recomendo comprar as duas, se der Porque o bagulho é louco, mano Nossa senhora Aê Aê Ó, vamos, tiozão Não, não, não Faleci Engraçado que os malucos não são muito bons, véi Mas eles tão me dando trabalho, véi Nossa senhora Vamos ver se eu consigo alguma coisa Eu queria um clipezinho Pelo menos um quadfiz Um negocinho da hora, assim, sabe? Não sei se é possível Vem, tiozão Vem, galerinha Vem, galerinha Ô, o barulho desse sniper é bom demais, véi Nossa, é muito bom O battery parece um canhão, véi Nossa, é SVG do WW2 Não tem lógica Mas eu gostei muito dela Dá pra pegar uns clips insanos com ela Porque, justamente, a velocidade, né, véi Imagina se você tiver com a mira boa Matar os caras numa velocidade assim, ó É muito rápido Muito, muito rápido Vou tentar jogar com ela com mira Mira normal, que eu acho que vai ser mais fácil Ela mira quatro vezes Tá um pouquinho difícil, saca? Mas, no geral, gostei desse update Achei bem válido Achei que vai dar mais vida pro jogo Principalmente pra quem joga de sniper, né? Se aumenta as possibilidades aí, infinitamente O quê? Não! Sempre tem, né? Sempre tem o cara pra subir ali Vou tentar pegar pelo menos umas 20 kills aqui, né? Porque menos que isso, aí... Aí é tristeza, mano Aí não tem como Olha, certeza que vai ter uns caras aqui Só vem Dar aquela carregadinha monstra aqui Puxar no spawn dos caras Oh, meu Deus Que solto, teammate Me assusta, não Puts, tem um cara bem ali, ó Não, 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 não Obrigado, obrigado Foi mal, foi mal Aqui não Nossa, tá cheio dos caras ali, velho Ah, não, eles estão aí ali, ó Ah Corre, galera Hoje 20 Peguei... Ixi Peguei 20 kills, tá suavão Só vamos Quero ver se a próxima partida Eu pego umas 30, pelo menos Porque não tá lá essas coisas Mas assim Essa gameplay de hoje Não era pra ser fudidona, não Era só pra mostrar a sniper mesmo Mostrar camuflagem gold nela Que, diga de passagem, tá bem bonita Gostei pra caramba desse gold E é isso aí, manos Mas esperem muitas gameplays com ela ainda Nossa Olha isso, cara É muito forte Não, 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 não Não, não, não Isso Tem mais duas Mais duas balinhas Vamos carregar Tô com medo de cair o cara aqui na minha frente Uhul, vamos subir que tem um trouxa aqui Ai, 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 ai 25 É, 25 barra 15 É, mais ou menos, né Mais ou menos, né Mais ou menos, né Vambora pra próxima partida Olha o que eu fiz Um Dois Bora, galerinha Tromada aqui Eu tô sem rapid fire Nesse sniper Porque eu tô Fazendo os prestígios Nela Aí eu simplesmente Esqueci de colocar Mas a bicha É muito forte Como vocês podem ver, né Aqui não, meu irmão Aqui não Aqui não tem conversinha, não Aqui não tem mina também, não Sai pra lá que essas minas suam Opa Ei, cara Suavão O maluco tava de boas ali Ai Que isso Isso foi um prefire, mano Que porra foi essa Ah O cara viu minhas pernas Porra Só vamos Só vamos, queridão Double Não, 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 não Não, perdi Perdi um clipão, hein Clipão nada Ia ser um triple, né Mas assim Melhor que nada, né Melhor um triple do que nada Que tanto de granada é essa Onde vocês vão Que isso, cara Os malucos tem 27 granadas ali Cada um carrega 3 Meu Deus do céu Cara, ela é cromada Eu achei bonito pra caramba Olha isso Gostaria muito De não ser varado Obrigado Eu queria ter a variante heróica dela, véi Nossa Essa é muito bonita Mas é muito bonita mesmo A Kraken Mostrei ela na live de hoje Falando nisso Se eu não viu a live Vai lá ver Foi da hora pra caramba Teve Sniper Wars Diga-se de passagem Eu tava jogando pra caralho Ganhei todos os Sniper Wars Só vamos, tiozão Só vamos 10 barra 5 Eu acho que dava pra eu pegar uns Streak aqui, véi Mas eu não tenho certeza Porque eu não tô muito, assim Jogando pra Streak, entendeu Vai ter um cara aqui com certeza E aí, amigão Tá suave? Puxar no spawn dos caras Só vamos, né Ixi, certeza que vai ter uns caras aqui, ó Aqui na rua Beleza Galera, onde vocês vão? Os caras tão pro lado de lá Só vamos, né, véi Uhul, Double Triple Cadê o quarto? Não tinha Não, ele tava escondido Ah Que bosta, véi Ó, liberamos a outra camuflagem lá de Oncinha de ouro Sei lá como é que é o nome desse trem Valeu, teammate Põe a cara aí de novo Não vai, né Que susto da porra, mano Nossa senhora Não Bom, é essa sala que não enche nunca, né, véi Ah, foi só eu falar que encheu, né Entendi Vamos ver se eu pego um quad pelo menos Que uma triplezinha não foi legal, não Quero um quad, no mínimo, véi Postar um vídeo desses snipers sem quad é um pecado Eu tinha que ter posto o X-Ended Map O Rapti Fire, quer dizer Com o Rapti Fire eu acho que ia rolar, hein Porra, parece que tá cheio dos caras aqui Vamos com cuidado, hein Não, não, não Não, não, não 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 Nossa, tinha um clipão ali, véi Essa partida acho que vai rolar umas 30 kills, hein E aí, coleguinha Tá de boa? E aí, coleguinha Tá de boa? Não Não Nossa senhora Meu Deus do céu Já perdi tanto clip aqui que eu nem sei mais Cadê o cara, meu Deus? Sumiu Falou pra vocês, mano Deu umas balinhas de revólver e vazei Arreguei mesmo Nossa, foi mal, ultimate Errei bala aqui Por falta de atenção mesmo Não Nossa, o champ está... Olha Eu não vi aquele cara Vamos ver se sai umas 35 kills Vai ser a meta Nossa, esse triple Cadê o quarto? Não tem, né Nossa, não é possível Mano, esse cara deve estar de zoas Com a minha cara, véi Nossa senhora Triple aqui Já saiu que nem água, né Agora quad que é bom ou nada E tem um trouxa de faquinha aqui, mano Meu Deus Sai pra lá com essa faquinha sua Não Não vi o cara lá em cima 33, hein Mais 2 kills Só vamos Vamos bater a meta Cara, essa sniper é muito da hora, véi Eu totalmente recomendo ela Ai, 34 Não é possível que eu não vou conseguir Não é possível Uma kill, galera Uma kill, galera Não, 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 não Isso Isso, viado 35x16 Tá mais ou menos, né Tá mais ou menos Mas é isso aí, mano Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi só pra mostrar a sniper, né Porque eu não tenho a outra ainda Mas Eu recomendo esse sniper, viu Achei ela da hora pra caramba E é nóis, mano Vai ter mais vídeos aí essa semana Valeu, falou E fui Tchau 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 Tchau